Vai sonhando Isso Vai ficar aí? Você não tem chance Ah não Ah qual é? Isso 14 a 4 Isso Já chega por hoje Empatona Foi legal Parece que você gostou também Pois é Quer fazer outra coisa outra hora? Ver um filme ou Cavalgar na lua com os duendes? O que? Eu gostaria Tem um mais né? Dara Tem muita coisa acontecendo Eu estou mentindo para o meu pai O Maxwell ainda não faz ideia do que eu tenho Até que tudo isso se resolva Então Amigos é isso? Isso